A nova geração de consoles já está chegando e batendo a porta. Em breve você vai ter que tomar uma decisão, escolher entre o Playstation 5 ou o Xbox Series X. E cada detalhe, cada feature, cada propriedade desses consoles pode alterar a sua decisão em qual console escolher ao começar essa nova geração de games. E com certeza é o momento que a gente está comparando cada spec do Playstation com o Xbox. Ainda mais agora que recentemente a Sony liberou detalhes do Playstation 5 oficialmente. Agora a gente começa a debater cada vez mais sobre qual vai ser o melhor console. E uma das features que com certeza pesa muito na cabeça do consumidor é claro a retrocompatibilidade. Recentemente foi confirmado que o Playstation 5 vai ter retrocompatibilidade com o PS4. E olha, a notícia mais recente surpreendeu a gente porque é muito mais jogo do que a gente esperava. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu adianto mostrar para vocês essa notícia que é oficial. O Playstation 5 vai ter uma retro gigantesca. As informações mais recentes comprovam que a gente pode estar esperando uma enxurrada de jogos que vão poder ser aproveitados no novo console da Sony. Exato cara, eu gostei do seu exemplo aí no começo dizendo que a pessoa vai ter que escolher entre o Xbox, Series X ou o Play 5. Mas feliz é quem vai poder comprar os dois né. Mas enfim, e essa parte da retro eu só não acho que é uma das mais importantes como a mais importante. Porque quem quer passar de geração e perder tudo que comprou na geração passada né. É um negócio muito complicado isso. Eu gosto de ter minha biblioteca, eu não quero ter que ligar um console antigo para poder jogar. Eu quero jogar no novo e ainda mais porque com a retro você tem melhorias nos jogos sem ter que fazer remaster nem nada. Você já tem melhorias na hora velho, instantânea, só de rodar o jogo no novo hardware. Então isso é muito interessante, a gente vai passar tudo para vocês agora. Exato, a gente tem ótimas notícias para passar. E vamos debater sobre o que isso significa quando você for comparar essas retros na nova geração. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. E galera, como vocês sabem, há alguns dias atrás a gente teve um evento de revelação oficial da Sony sobre as specs do Playstation 5. A gente inclusive fez um vídeo falando que foi bem decepcionante esse evento de revelação. Basicamente a Sony fez uma apresentação da GDC, que eles iam fazer aquela conferência de desenvolvedores de videogames que ia rolar em São Francisco, que foi cancelada devido ao ser vírus. E eles simplesmente postaram essa apresentação no YouTube. Fizeram marketing, tipo, galera, a gente vai revelar tudo do Playstation 5 amanhã. Aí a galera, caralho, vamos ver o Playstation 5, vamos ver o Gameplay, como é que ele é. E aí chegou lá, na verdade, não, era só uma palestra, uma apresentação em PowerPoint do cara falando, tipo, ah, o Playstation vai ter tantas coisas, ah, o Playstation vai ter o processador assim, vai ter memória assada. E a gente não viu nada do console em si. Eu entrei na live querendo ver o visual dele e saí aprendendo a programar, tá ligado? É isso? Realmente foi bem decepcionante nesse aspecto, mas pelo menos ficamos cientes de todas as informações do Playstation 5. Isso também pode não ter sido um marketing muito positivo, porque quando a gente botou pra comparar, o Playstation 5 tá até mais fraco que o Xbox, né? O Xbox Series X tá mais poderoso que o Playstation 5 em só a maioria de seus aspectos. Mas independente disso, como eu falei, foi confirmado que vai ter sim retro. A retrocompatibilidade vai estar rolando no Playstation 5. E no evento, eles falaram que pelo menos 100 jogos dos mais vendidos do Playstation 4 estão rodando no Playstation 5 com taxa de quadros atualizada, resolução e whatever. Então assim, já tá confirmada essa feature. E olha, o legal é que o vídeo de hoje é justamente sobre uma atualização. Em uma atualização rápida, em um post oficial do Playstation.blog dos Estados Unidos, foi postada a seguinte novidade. Uma rápida atualização sobre a retrocomversões anteriores. Com todos os jogos incríveis do catálogo do Playstation 4, nós dedicamos esforços significativos para permitir que nossos fãs joguem seus favoritos no Playstation 5. Acreditamos, então, que a esmagadora maioria dos mais de 4 mil títulos do Playstation 4 será jogável no PS5. Ou seja, galera, podem ficar felizes porque a maior parte dos 4 mil jogos do PS4 vai estar rodando no Playstation 5. E como eu falei, com melhoria a sua dano em questão de taxa de quadros, resoluções e outras coisas. Então, que ótima notícia para a gente já começar a nova geração, já com benefício fantástico para os gamers de console, não é mesmo? Incrível, cara. Eu adoro muito essa feature porque... Eu, por exemplo, não tenho tempo para jogar todos os jogos possíveis no planeta. Então, às vezes, você deixa um jogo para trás, comprou um jogo antigo lá e não conseguiu jogar, né? Antes de sair o Red Dead Redemption 2, eu consegui jogar o Red Dead Redemption 1 por causa da retro, né? Do Xbox. Então, isso foi muito bom. Eu consigo ter experiências que eu teria que comprar um console novo para isso, né? Então, é super interessante a Sony finalmente fazendo algo pelos gamers e colocando uma retro. A gente sabe que a arquitetura do Playstation 4 não tinha como fazer. Eles deram a explicação lá que o Play 3 não dava, né? Mas agora dava, porque eles fizeram com a mesma arquitetura. Eles já falaram que vai ter a mesma arquitetura. Então, eles podem fazer esse port. Você pode ali jogar os seus games no novo console. E isso é muito bom. E a galera ficou preocupada. Inclusive, a gente falou no vídeo de resumo do Playstation 5, da apresentação, que a gente ficou com aquele sentimento de... Putz, que retrocapada. Tipo, só sem jogos? Sendo que tem muitos? Sendo que vai ser a mesma arquitetura? Então, basicamente, é o quê? Nessa apresentação, eles não focaram nisso. E aí fizeram uma atualização pra explicar que vai ser a esmagadora maioria dos 4 mil títulos, né? Dos mais de 4 mil títulos. Então, a gente tá esperando o quê aí, Lion? Mais de 2 mil? 3 mil títulos? Já é um bom começo, né? Pelo menos, mais de 2 mil jogos já vão ser retrocompatíveis com o Playstation 5. E, de acordo com eles, provavelmente já vai ser no lançamento. Então, isso é ótima novidade pra gente. E, como eu falei, vai estar rodando com uma taxa melhorada, né? No blog, eles ainda falam que... Esperamos que títulos compatíveis com versões anteriores sejam executados com uma frequência aprimorada no PS5 para que possam se beneficiar de taxas de quadros mais altas ou mais estáveis e de resoluções potencialmente mais altas. No momento, estamos avaliando os jogos título por título para identificar quaisquer problemas que precisem de ajustes dos desenvolvedores de software original. Então, assim, que ótima notícia. Porque, como você falou, né, White, a Sony começou o Playstation 4 de uma maneira muito negativa na questão de custo-benefício para o consumidor. Como você falou, o Playstation 4 não tinha retro. E agora a gente vê uma diferença tão grande que, além de ter uma retro, além de ser uma retro completona, né, que vai ter a maioria dos 4 mil jogos, a Sony ainda está, tipo, analisando jogo por jogo para verificar se ele está rodando bonitinho, se não vai dar par. Então, a gente pode esperar que vai ser uma retro bem feitinha e que não vai ser uma coisa que, tipo, foi feita nas coxas, soltada nos 45 do segundo tempo, só para tentar correr atrás da retro do Xbox Series X. Por enquanto, inclusive, está sendo a melhor retro que a gente já viu na história, né? Vale citar que, apesar do Playstation 4 estar dando um passo à frente, ele ainda está atrás do Xbox nessa situação. Porque já foi confirmado pela própria Microsoft que o novo Xbox Series X vai ter retrocompatibilidade com todos os títulos do Xbox One, e os títulos também do 360 e do Xbox original. Então, assim, a gente está vendo uma situação em que quem comprar o Xbox Series X vai ter acesso a todos os jogos do console Xbox, enquanto no Playstation só vai ter acesso aos do Playstation 5 e do Playstation 4. Claro que é uma diferença um pouco desbalanceada, mas ainda assim é uma boa novidade para os fãs da Sony que, com certeza, merecem mais do que ficar comprando e recomprando o Remastery Remake toda hora, não é mesmo? Exato. E falando em números, só para vocês terem uma noção assim, o Xbox One tem 4.200 jogos aproximadamente, então vão rodar no Xbox Series X. O 360, na retro do 360, tem 600 e poucos, e do original são 30 e poucos. Então, esse é o número de jogos que você vai ter disponível lá no Xbox Series X. E agora a Sony falando que a maioria dos 4.000 jogos vai estar também no Playstation. Eu acredito que, ao longo do tempo, a Sony vai completar esses jogos, né? A gente vai ter uma retro completa, eu acho que é só questão de tempo, né? Para eles desenvolverem, testarem, como citaram aqui no post, dizendo que eles estão fazendo jogo por jogo, para ver se não tem nenhum probleminha, né? Então eu acredito que, pelo menos com o Play 4, você pode ficar tranquilo que vai ter os jogos. Aí a galera fica se perguntando, tá, mas e o Play 3, o Play 2, o Play 1? Pô, seria interessante ter no console também, você ter todas as gerações. Só que a Sony não falou muito disso, né? A gente fica aí com essa dúvida, será que eles podem surpreender e falar disso nos próximos meses? Tipo, pô, a gente vai fazer uma retro aqui surpresa e vamos botar todas as gerações também. Eu acho difícil, mas eu gostaria, porque a galera no Brasil, principalmente, com o Play 1, com o Play 2, foi brutal, né? Com certeza. Pela apresentação da GDC que a gente teve, fica subentendido que não vai rolar, né? Que a gente vai ter realmente uma diferença. Mas, olha, White, o nível de identificação que tá rolando aqui, de eles estarem analisando título por título, pode indicar que talvez agora a retro se transforme em uma feature muito grande do novo PlayStation 5. Então, como você falou, não custa sonhar que ao longo da geração, a Sony lance um tipo de emulador de PlayStation 3, um emulador de Play 2, pro PlayStation 5. É um sonho, mas, né, se eles quiserem, eles podem trazer isso, com certeza, pra realidade. Basta a gente querer. E vale lembrar também que o PlayStation 5 também vai ter compatibilidade com o PlayStation VR. Então, se você tem jogos de realidade virtual, né? Acho difícil aqui no Brasil, é muito raro. Mas se você tem jogos de realidade virtual, também vão rodar no PlayStation 5. Então, tudo isso leva a gente a crer que existe a possibilidade da Sony transformar esses clássicos em uma coisa retrocompatível. É só eles querem, é só a gente demonstrar que a gente quer isso, não é mesmo? Sim. Tão falando também de um VR 2, né? Não sei se tu ouviu falar disso, mas estão falando que talvez eles atualizem, lancem outro produto. Vamos ver o que vai se desenrolar nos próximos meses. Inclusive, a Sony é a que mais esconde o jogo, né? A gente praticamente não sabe muito deles. Agora, com as specs, deu pra ver que eles estão tendo um console um pouco menos poderoso que o Xbox Series X. Eles estão tentando aí puxar o console pro lado mais rápido, né? Do SSD mais rápido. Mas o poder bruto ainda tá com o Xbox Series X. Mas eu tô querendo saber a estratégia deles na questão de jogos, serviços, retro, né? A retro agora a gente sabe mais também. Mas a gente tem muitas outras questões pra debater até lançar os consoles, né? Que inclusive pode até ser adiados. Nossa, tem muita coisa pra rolar ainda, galera. Muita coisa. Com certeza, mas olha, pode ter certeza de uma coisa que por hora, isso daqui são ótimas novidades. E eu tô realmente ficando surpreso como a Sony tá mudando, cara. Como ela tá mudando. Tava na hora. Por exemplo, nos últimos meses a gente viu, a gente tá vendo diversos jogos que eram exclusivos de Playstation vindo pro PC. A gente teve todos os jogos da Quantic Dream, né? O Detroit Become Human. A gente viu o Heavy Rain vindo pra PC. Agora, recentemente, a gente teve o Horizon Zero Dawn vindo pra PC também. Então a gente tá vendo que a Sony tá se moldando. Ela não tá naquela coisa, tipo, restrita de... Não, meus jogos, não vai ter retro, não vai ter acesso. Tipo, a gente tá vendo que a Sony tá abrindo a sua mente pra novos mercados. Adicionar uma retro, permitir que o estúdio vá lá e se expanda pra outro mercado. A gente tá vendo que a Sony está mudando. Ela tá ficando de acordo com o novo mercado. Honestamente, é necessário. Porque como a gente tá vendo, o Xbox tá vindo com tudo. A Sony precisa tomar algumas medidas pra ser cada vez mais amiga do consumidor. Porque se ela continuar tomando essas decisões, o consumidor vai mudar de ideia e vai acabar indo pro lado verde da força, não é mesmo? A Quantic Dreams, eu nem me surpreendi, porque ela não é um estúdio da Sony. Mas o Horizon é um first party, tá ligado? Sair pra PC foi surpreendente. Então dá pra ver que a mente da Sony tá diferente. Eu acho, eu acho, né, que a Sony vai lançar mais jogos para o PC também. Eu não sei se vai ser simultâneo, porque aí ela estaria, né, entre aspas, matando o seu console e lançando junto, porque as pessoas poderiam jogar no PC e tal. Mas claro, são públicos diferentes, são momentos diferentes e a gente tem que ver o que eles vão fazer, né. Se vai lançar junto, que nem a Microsoft, né. Porque a Microsoft não tá ligando de vender console, né. Eles já falaram isso milhões de vezes. Eles querem vender Game Pass. Eles tão ganhando dinheiro ali no serviço. Eles querem focar nisso. Né, xCloud, etc. A gente tem que ver o que a Sony quer agora também, né. Porque a Playstation Now tem que chegar no Brasil. Eu acredito que tem que chegar pra poder bater de frente com o Game Pass. E os dois crescendo, quem ganha somos nós. Exato. A gente vai ter mais informações de qual que é a real estratégia da Sony. Qual que é o jogo, né, da Sony pra essa nova geração nos próximos meses. E como você falou, apesar de eles esconderem muito, né, o jogo deles. Em breve eles vão ter que revelar mais cedo ou mais tarde. Porque com o lançamento do Playstation 5 não vai ter mais como esconder. A gente vai ficar sem de tudo e a gente vai poder tomar a melhor decisão possível. De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes dessa nova retro completona que a Sony tá projetando pra gente, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação à nova geração de consoles? Essa retro muda alguma coisa? Você tá satisfeito? O que você espera do console de nova geração? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.